Olá internauta, confira agora o que é notícia hoje na Rede Clare de Comunicação. O motivo da queda do avião bimotor que matou quatro pessoas na Serra de São Pedro ainda é uma incógnita para as autoridades que foram surpreendidas com um novo capítulo depois que o Aeroclube confirmou que o bimotor estava na rota contrária do plano de voo. A investigação que é mantida em sigilo tem prazo para concluir daqui a 90 dias. O fato do bimotor não ser equipado com a caixa preta dificulta ainda mais os trabalhos, já que não houve sobreviventes. Em nossos telejornais você vai ver que o Ministério da Educação já definiu o prazo de inscrições para o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, que neste ano acontece em outubro. A partir da próxima segunda-feira, dia 23, os candidatos já podem se inscrever pela página do MEC na internet. No esporte, pelo torneio Novo Milênio de Basquete, o 15 de Piracicaba venceu o Americana por 81 a 66. Com mais essa vitória, a equipe piracicabana encerra a rodada na ponta da tabela. Na rádio Claretiana, as informações da tradicional Festa das Nações de Piracicaba, o maior evento solidário da cidade, acontece há 28 anos e em 2011 reúne 21 entidades assistenciais. A festa começou na noite de ontem e segue até domingo no Engenho Central. É o jornalismo da TV Claré, sempre perto de você.